Hoje em 9 minutos, uma conversa a respeito da saúde do Espírito Santo e os assuntos que envolvem toda a discussão desse problema, dessa questão que sem fazer um trocadilho sem vergonha, essa questão crônica que se arrasta já há alguns anos. Nós vamos conversar com um profissional experiente, tem muito tempo de atividade e além disso preside o Conselho Regional de Medicina na seccional Espírito Santo com a doutora Luísa Farias de Souza. Doutor Luísa, eu quero começar a perguntar o seu seguinte, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo partiu para implantar exame de proficiência dos formandos de medicina naquele estado assegurando-se que eventuais omissões e negligência na sua formação não resultam em prejuízo para os seus pacientes. O que o senhor acha disso? Eu acho a ideia excelente, muito boa, na essência excelente. Por quê? Porque nós sabemos que nos últimos anos, pelo menos nos últimos oito anos, aumentou muito o número de escolas médicas e, infelizmente, o critério para abrir nove escolas médicas não foram critérios técnicos, foram critérios políticos e critérios até, entre aspas, financeiros, de origem de ganho. Isso virou um comércio, o ensino médico. E com esse ensino, a gente sabe que o ensino está deficitário. Não foi muito longe, o Espírito Santo tinha duas escolas, hoje tem cinco, em véspera, de ter a sexta escola. Então, eu pergunto, houve critério técnico? O Espírito Santo precisava dessa demanda? As escolas têm condição? Tem hospital de suporte? Hospital universitário de suporte? Então, o que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo está fazendo? Está querendo fazer uma avaliação desses médicos que estão, esses novos médicos que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. A ideia é muito boa. Aí me perguntam, e aqui no Espírito Santo vão implantar? Eu confesso para vocês, não é prioridade. Primeiro pelo seguinte, porque eu mandei fazer uma consulta, uma consulta ao nosso departamento jurídico, porque a gente sabe que essa prova só existe previsão legal no direito. Nas demais profissões não existe essa previsão legal. Quer dizer, os outros profissionais, quando saem com o seu curso de graduação concluído, eles estão aptos a fazer inscrição no seu Conselho de Classe e atuar na profissão. É único requisito, né? É único requisito. A diplomação. Exatamente. Só a diplomação e fazer o registro na Casa da Medicina. O registro do Conselho Regional de Medicina, ele está apto a trabalhar. Então, realmente, filosoficamente, a ideia é muito boa. Agora, eu confesso para você que preciso de uma posição do nosso departamento jurídico para ver se isso existe previsão legal. Por quê? Porque o Conselheiro Regional de Medicina é uma autarquia federal. Ele tem que se ater ao princípio da legalidade. O que eu soube em São Paulo, o que eu li a resolução, é que é obrigatório fazer, mas ela não exclui o médico, não impede o médico de trabalhar. Mesmo que ele não tenha aprovação, ele vai ter o seu registro. Eles estão fazendo isso de uma forma de ter uma visão geral do ensino médico, desses novos métodos sendo inseridos no mercado de trabalho. Ou seja, falta, então, nesse caso, uma proposta legal em termos de uma lei que definisse isso? Ah, seria muito bem-vindo. Se tivesse essa lei, seria muito bem-vindo. Mas a gente sabe hoje que as leis de interesse social, elas são muito difíceis. Você vê o ato médico, que define o que é do médico. Está há mais de 10 anos no Congresso arrastando e não tem uma solução. Por quê? A lei do ato médico diz aquilo que é de competência do médico e aquilo que é de competência das outras categorias. E existe uma incompreensão muito grande nisso. Isso não quer dizer que vai se tirar mercado de trabalho dos outros profissionais de saúde, não. Saúde é uma atuação multidisciplinar. Agora, o que não pode é a pessoa fazer um ato médico sem ter tido formação para fazer esse ato médico. Aí você está incorrendo em quê? Em risco a saúde da população. Por quê? Medicina lida com vida. Vida é o maior bem que o ser humano tem. E o que o Conselho Regional de Medicina quer do Espírito Santo? Nós queremos uma saúde de boa qualidade. Falar em saúde de boa qualidade, o CRM tem se pautado de uma maneira elogiável até já nos últimos anos, tanto na sua gestão quanto nas gestões anteriores, com relação a essa advertência com a degradação do ensino, por conta da mercantilização do ensino. O senhor citou, eu nem tinha lembrado, que evoluímos de 2 para 5 na iminência de ter uma sexta escola de medicina aqui. Exatamente. Mas vocês também têm reiteradamente feito denúncias e intensificaram a fiscalização com relação à precariedade da nossa rede pública, né? Exato, porque veja bem, Osarco, ao Conselho cabe o exercício, a fiscalização do exercício da medicina. Ou seja, o Conselho tem que se responsabilizar pela boa prática médica. Boa prática médica sem ter o quê? Boas condições de trabalho, uma remuneração decente para o profissional e uma carga horária de trabalho digna, suportável, humana. Então, quando esse tripé é abalado, afeta o atendimento. E quem é o grande prejudicado com isso é a população. Então, num país como o Brasil, em que 73% da população depende do SUS, do Sistema Único de Saúde, a gente sabe só 26,6% da população que tem acesso a plano de saúde, tem que haver uma saúde com dignidade. O SUS tem que ter condição de atender. Mas não é o que a gente vê. A gente vê falta de leito, falta de leito de UTI, falta de consulta especializada, pessoa para marcar um exame de alta complexidade demora muito. Por quê? Porque o sistema não consegue atender. O sistema público tem que buscar no sistema privado aquilo que ele não tem. Compra leito, aí o sistema privado fica sobrecarregado. Então, tem sido uma prática comum hoje. Uma pessoa, um cidadão, precisar de um leito de UTI, ser deslocado para ser enterrado em Colatina, Cachoeira, porque a vitória não tem. E o que irrita, chega a ser até irritante para a gente, que lida com saúde, com vida, é o seguinte. É que o único hospital federal do Espírito Santo, o Hospital das Clínicas, que sempre foi um exemplo, um exemplo de ensino e de serviço de excelência. Tem uma equipe médica maravilhosa. Hoje, de 320 leitos, 120 leitos fechados. Fecharam agora, em fevereiro, o pronto-socorro e a UTI. Sabe qual é a desculpa? Falta de pessoal. Eu já denunciei, o Conselho Regional de Medicina já denunciou três vezes a presidência da República. Ela manda para o Ministério da Saúde e a gente não tem resposta, com um copo, inclusive, para o Ministério Público Federal. E a gente não tem, a gente não vê a solução. Então, um debate que a gente tem tido, o CRM, nós estamos muito preocupados, sim, porque quem está na ponta, quem está atendendo o paciente é o médico. E muitas vezes, Eustáquio, o médico é responsabilizado pelo desmundo, pelo pouco caso, pela falta de condições, cujo grande culpado é o gestor público. Mas, na hora, o paciente que está lá com a pessoa enferma, ele que é o médico. O médico que está responsável por tudo que é de ruim. Ele encarga o sistema. Exatamente, ele se responsabiliza por uma coisa que é dele. Então, isso tem sido um posicionamento muito enérgico do CRM em defender a atividade do bom profissional. Em nove minutos, hoje, nós estamos falando com o presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Aloysio Faria de Souza. Voltamos já. Voltamos com a nove minutos, que traz hoje o presidente do CRM, o Dr. Aloysio Faria de Souza. Dr. Aloysio, o que dizer da ideia? O senhor mencionou essa questão do atendimento aqui no Espírito Santo, a falta de condições de trabalho, a má remuneração, a carga horária que inviabiliza o atendimento condigno. Pessoal, né? Quem são os interlocutores dos médicos? Você se reporta aqui ao governo estadual, ao governo federal, secretário de saúde? Com o que vocês estão falando? Na verdade, com o gestor público. Gestor público em nível ministro de saúde, secretário estadual de saúde e secretários municipais. Esses são seus interlocutores? São os interlocutores. E o que tem de resposta? No nosso caso direto, é mais com a secretaria estadual e secretarias municipais, já que nós só temos um hospital federal no Estado e que funciona precariamente. E com todas essas demandas já explicitadas e reiteradas, qual é a resposta? A gente tem tido alguma conquista, alguma evolução, mas tem sido muito lenta, muito lenta. Do poder público, muito lento. Isso sem falar, Estaco, do problema dos planos de saúde, que é outro problema seríssimo. Eu tenho certeza. Baixa, péssima remuneração. Eles tiveram agora, nos últimos 10 anos, deram 154% de aumento dos usuários e só repassaram 45% para os médicos. Então, está extremamente defasado. Mas, em relação ao poder público, a gente se reporta sempre à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal. E nós estamos sistematicamente notificando o Ministério Público Estadual. Alguns avanços, mas é isso que eu digo, é muito lento. Por exemplo, eu tenho debatido muito, o governo tem que priorizar, tem que priorizar a atenção primária da saúde. Quando você prioriza, você dá uma boa assistência primária à saúde, você diminui muito na média e alta complexidade. Eu sempre cito um exemplo. É muito mais barato para o governo pagar uma consulta e dar uma medicação para uma criança com uma gripe do que internar essa criança com pneumonia. O custo fica muito mais alto. Então, tem que melhorar o atendimento nas especialidades médicas. O atendimento de base, o atendimento na clínica. Com melhores condições de trabalho, condições adequadas de trabalho, equipamentos necessários, porque a medicina hoje depende sim de tecnologia, nós temos que usar isso, é lógico. E uma remuneração adequada. Você vê que o negócio, quando nós entramos no Conselho Regional de Medicina, a coisa era tão gritante. Tinha médicos em jornada de 12 horas de trabalho atendendo 180 pessoas no serviço público. Em alguns lugares, nós fizemos uma resolução limitando, o médico não está obrigado a atender mais de 4 pacientes por hora, que seria 15 minutos. Para você fazer uma anemnese, um exame clínico, passar uma medicação, pedir um exame, você não pode ter nenhum do que isso. Então, esse atendimento, que eu digo, essa carga de trabalho, isso baixa o quê? Baixa a qualidade do atendimento, que é prejudicado a população. Então, Luiz, agora, eu quis dizer dessa ideia da lei que estipula um prazo mínimo de espera para o paciente. Na Dinamarca, isso deve ficar bom, né? Na Dinamarca, não, mas mesmo na Dinamarca é complicado o obstáculo, é muito complicado. É revoltante quando o poder público faz a lei só visando o particular. Esse é outro aspecto que eu não consigo entender. Quer dizer, 73% da população depende do seu corpo e não é beneficiado por a lei. Então, eu pergunto para você, não me convence que o legislador e o executivo, a fazer e aprovar uma lei dessa, tinha a intenção de atingir a população, beneficiar a população, porque aí ela teria que ser geral. Não é isso? Teria que ser geral. Isso não aconteceu. Ela foi uma lei visando apenas a classe mais privilegiada, que pode ter um plano de saúde, que pode optar, pode mudar. Agora, é complicado esse negócio do limite de espera, porque nós sabemos, você trata doenças crônicas, o médico trata doenças. Então, chega um paciente lá com uma doença crônica, um hipertenso, um diabético, teve um problema, quer ir ao seu médico. O médico vai fazer o encaixe. Quando faz o encaixe, ele prejudica. Ou senão ele vai dizer, não posso encaixar não, porque tem uma lei aí que senão eu estou lascado. Outra coisa que não me cai na cabeça, você acha que o médico, para diagnosticar e iniciar um tratamento e fazer um trabalho de amparo psicológico, o paciente, para dar um diagnóstico de câncer, ele vai gastar ao mesmo tempo de um resfriado? Então, medicina, gente, não é matemática. Então, foi o que eu falei. Eu falei isso na Assembleia, esse dia na Comissão de Saúde. Medicina não se faz com lei. Bom atendimento médico não se faz com lei. Se faz com gestão, vontade de fazer em recurso. Por quê? O Brasil gasta muito pouco com saúde. O Brasil hoje se equipara a Honduras. Nós somos a sexta economia do mundo, não é isso? E gastamos e equiparemos a Honduras. Nós gastamos metade do que gasta o Chile, Argentina, Paraguai. Você vai resolver o problema de saúde da população? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Então, se faz sim com investimento e com gestão. Doutor Luiz, finalizando, doutor Luiz, eu tenho interesse, inclusive, em continuar. E abrimos aqui espaço para toda vez que tiver que fazer essa manifestação, a gente ajude a ecoar essa indignação. Mas, olha bem, com a crise no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, está havendo uma migração de mão de obra qualificada. Na área da engenharia, isso já está se tornando bem visível. A possibilidade disso ocorrer na área médica? Eu vejo isso como um risco muito grande. Um risco muito grande. Por quê? O que está se pensando em trazer para cá são médicos formados em Cuba, médicos formados na Bolívia, que nós sabemos muito bem que a medicina, a prática médica lá é muito ruim. O ensino médico é péssimo. Tem lugares como a Bolívia, que tem faculdade de medicina, que não tem o anatômico. Então, a formação é muito ruim. Você trazer mão de obra qualificada, bem qualificada, ótimo. Mas o que está pintando a vir para cá é o que há de pior, em termos de formação. Não estou falando de caráter de pessoa, estou falando da formação profissional. Então, isso é altamente preocupante. Eu acho que isso não pode mudar o médico do exterior para vir para o Brasil. Ele tem que fazer uma prova de uma universidade para provar que tem competência. Aqui é revalidar o diploma. Revalidar. O revalido é importante. Não pode acabar porque isso vai baixar demais a qualidade do profissional que vai estar inserido nesse mercado de trabalho. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua presença e sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Obrigado a você. Em nove minutos, a gente contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, doutor Aloysio Faria de Souza. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Osavanos Aprendendo a viver